Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo, vídeo de compras do mês, primeiro vídeo de compras do mês do ano então hoje eu vim mostrar pra vocês a reposição de comidas, produtos e tudo mais tem muita coisa que acabou depois da viada de ano, comecinho do ano a gente fez algumas reposições rápidas mas agora chegou o momento de fazer a compra completa pro mês e eu vim mostrar pra vocês todas as dicas compartilhar com vocês, hoje estou no mercado atacado, então bora lá, eu sei que é um vídeo que vocês amam deixa muito like, tá gente? 15 mil likes, batendo 15 mil likes que é a nossa meta, tá bom? eu entendo que vocês gostam muito desse vídeo e trago o mais rápido possível outro pra vocês, tá? então quando eu for fazer a nova compra eu sempre trago, mas estou de olho no like de vocês já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá fazer as comprinhas, encarar o mercado e é isso, vem comigo! gente, vou começar aqui com a parte de bebidas e algumas seguidoras tem me mandado Bia, você tá tendo dificuldade pra encontrar sua coquinha zero? gente, realmente a coquinha de garrafinha, ó, não tem, só a normal olha, a última vez eu encontrei, mas realmente... cadê minhas mini garrafinhas? Não tem acho que eu vou levar latinha assim, ó, latinha assim tem tá... 3,19 não, peraí tô confusa, galera do country deixa eu ver, aqui, achei tá, atacado 6 unidades, 3,19 e mais uma coisa que eu quero falar é... vocês já fizeram compras de mercado online? tipo, aplicativo? ou, enfim, iFood e tal? gente, eu sei que salvaria a minha vida, viu, na correria mas se eu não faço o vídeo de compras do mês, vocês me matam, né? ou seja, a Bia não pode fazer porque eu preciso gravar pra vocês, né, galera? mas é prático, né? tava me coçando, entendeu? pra esse mês fazer no aplicativo mas eu falei, e o vídeo? ó, eu vou pegar aqui spraytezinha 2,89 vou pegar um engradado assim e assim, pelas bebidas gente, que escondidinho que fica essas coisas aqui olha tipo, uma área de churrasco mas, tipo, muito escondidinho eu acho que isso aqui deve ter em outros lugares também, né? não só aqui é, tipo um cantinho do churrasco prático, mas se o ketchup só tiver aqui, achei escondido olha, sabor de picles, gente vocês já provaram? deve ser boa o que vocês acham? barbecue, mas eu acho que deve ter outro cantinho lindanzinho muito legal, hein? cantinho do churrasco nossa, feijão preto no churrasco, gente vocês comem feijão preto com churrasco? ai, eu preciso pegar potinho de marmita deixa eu ver se tem aqui mas, gente, não tem só dos pequenininhos ou redondo não tem não tem porque a gente vai reutilizando mas chega um momento que eles vão ficando bem velhinhos, né? vai pegando, tipo, a cor se você coloca algum tipo de molho vai ficando transparente, meio laranjinha e aí a gente precisa trocar mas não tem agora papel, toalha esse aqui gente, eu amo esse chá aqui feel good eu achei que o preço tá bom, hein? faz tempo que eu não levo vou levar ele de lixia muito gostoso muito mesmo vou levar dois assado do suco de maçã vocês lembram que nas últimas idas ao mercado eu procurava isso aqui? gente, é uma delícia ó, suco de maçã integral tenho de uva vou levar dessa marca Campo Lava da R$11,9 tô precisando de disquinho de algodão vou aproveitar e vou levar esse daqui da Rica tem duas marcas, ó da Comfort mas eu gosto muito da Rica ó tem até essa embalagem que depois que você corta você puxa essas fitinhas aqui, ó e ela consegue fechar então é ótimo R$8,99 vou levar disquinho de remover maquiagem gente, olha novidades do mercado listeirinha de melancia com hortelã vocês já provaram? ainda tem listeirinha em casa tem um grandão tipo assim, ó sabe? então eu não vou levar mas me conta se vocês gostam gente, já usaram esse aqui, ó louco e verdade eu nunca vi ele é dupla R$9,99 mas está bem 26, 30 metros parece bom, hein bem macio gente, eu vou levar dessa vez esse aqui, ó lembra que eu falei? esse é o R$29,59 esse aqui ele é cheirosinho mas eu achei ele muito líquido prefiro um pouco mais concentrado essa versão aqui de lavanda não sei se é por conta da versão mas eu achei ele mais líquido do que o normal eu vou levar esse aqui para testar outra pau para ver se é bom vocês já usaram? concentrado a embalagem dele é menorzinha mas se ele lava bem talvez ele rende mais vamos testar venho arrumar aqui arrumando o meu carrinho que eu já achei umas caixinhas que eu esqueci minhas sacolas para variar ai gente que coisa esqueço de descer para o carro aí às vezes eu tiro no carro na compra que eu levo a sacola e depois eu desço mais aí no dia do mercado cadê as sacolas? porque é muito do nada que eu venho para o mercado gente do nada sobrou tempo a gente vende gente, olha que legal essa frigideira com essas bolinhas assim ó será que é tipo para fazer panqueca aquelas pancakes sabe? dessa marca alegrete achei interessante olha que legal 39,90 não sei se está caro ou barato nossa uma frigideira eu preciso de uma frigideira assim sabe? funda tipo bowl sabe? bom vou ler na internet vou ler na internet porque eu não sei mas achei interessante uma coisa que eu estava precisando comprar era um balde balde onde vocês compram um balde gente? na internet no mercado aonde? achei o que eu queria gente isso aqui esse cheirinho é uma delícia para deixar na cozinha nossa eu amei vou levar por esse também está bom mês passado eu não encontrei vou levar isso aqui e eu preciso levar pato em gel olha vocês já usaram dessa marca? limpando pato é 15 mas encontra acho que vou levar para experimentar aquele gelzinho que você coloca no vaso sanitário esse aqui de lavanda vou levar para testar olha lá patos olha é diferente gente edição limitada esse aqui me chamou mais atenção game de frutas e esse é game das flores eu prefiro frutal e vocês? floral ou frutal? eu vou levar o pato esse aqui está mais em conta mas eu quero experimentar esse daqui que a embalagem me chamou atenção vou levar game das frutas ah gente embalagem chama atenção vocês vê? eu estou levando pela embalagem não senti nenhum cheirinho não sei se é bom mas estou levando pela embalagem vou levar esse veja banheiro tira limo também tem de várias marcas vou levar da veja olha gente tira limo está vendo o couro eu acho que esse aqui é textura gel e esse aqui tipo mais líquido mas tipo assim diferença de preço é gritante 2,39 para 11 eu da veja o da limpo eu já é 8 da azul linha é 2,99 eu vou levar um refil de comfort eu vou levar lá azul que eu adoro tem embalagem já em casa 16,79 galera eu queria achar as fragrâncias novas de Downy só que não tem eu vi passando na internet eu vi comercial mas não achei então eu vou levar esse aqui hoje olha gente limpa vidros coxinho esse aqui está 4 e pouquinho vou levar ele hoje achei diferente eu sempre vejo do azul né e vocês gente detergente agora lá em casa é só concentrado dura muito mais aqui ó deu certo gente isso aqui dura muito mais vale a pena é mais caro 6 e 19 mas assim o rendimento é muito melhor lá em casa é só esse aqui e achei o sapólio que ela me pediu esse aqui é em pó ela quer o cremoso olha gente e agora cloro, limão e clássico ixi Maria vou levar deixa eu ver levar o de limão vocês gostam? cheirinho? vamos levar o de limão vamos levar o ilustra móveis gente vocês pegam lavanda ou flores eu vou sempre na lavandinha saco de lixo grande tem mas eu preciso desses aqui e é de banheiro 10,90 banheiro e cozinha que a lixinha é menor vou levar esse aqui gente eu quero aprender como é cuscuz tem uma coisa que eu amo é cuscuz só que eu não sei fazer tem que ter a cuscuzeira olha como é barato o cuscuz é flocão que usa é barato e dá pra comer no café da manhã é um ótimo café da manhã até pra ter fitness tem que ter a cuscuzera mas eu sei que tem gente que faz sem a cuscuzera no natal a minha mãe fez nossa que delícia é pra comer de manhã gente super sustenta só que eu preciso aprender olha o flocão de milho gente 2,69 e acho que isso aqui rende bastante me deixem dicas da sua receita de cuscuz tá aqui o problema é que né não problema mas pra quem não leva vida fitness não é tão saudável aí né é gostoso mas pra quem gosta de seguir uma rotina mais saudável colocar carne seca charque queijo coalho manteiga isso aí já deixa muito pesado mas o cuscuz com ovo só cuscuz e ovo super fitness galera oi gente isso aqui é novidade do mercado não é galinha caipira picante nossa eu vou levar pra provar com vocês no próximo vídeo hein um spoiler isso aqui eu nunca tinha visto me conhece eu tô aqui tudo bem que fico hein paciente jura eu encontrei seguidora adoro encontrar vocês falem comigo por favor tá falem comigo vou levar queijinho ralado porque se vocês não falam comigo vocês perdem a oportunidade de ter uma prosa com a Biazinha gente eu adoro entendeu não tenho tempo ruim não super amo conhecer vocês preciso pegar azeite gente que embalagem bonita olha origem Portugal olha que linda eu vou levar o meu azeite entendeu da minha marca Oliveira da Serra brincadeira da Forte mas vou levar isso aqui doce de leite eu não preciso levar porque a vó do Cauê vó Tereza ela assiste os vídeos viu ela tá fazendo caseiro pra gente vocês acreditam que ela assistiu o vídeo viu que a gente compra bastante doce de leite e mandou entendeu tipo aí agora eu tenho uma produção de doce de leite de vó entendeu então não vou levar o doce de leite olha gente do Starbucks será que eu vou gostar? tipo normalmente o que eu gosto é tipo assim ó pucino com chocolate sabe que é menos gosto de café e mais gosto de chocolate mas assim Starbucks será que é bom? eu acho ela vai ser feliz então tipo aqui é novidades do mercado hein olha eu vou levar pra experimentar no vídeo com vocês vou levar chocobiscuit olha gente que agora tem individual isso aqui é uma porção ótima gente eu sou aquelas pessoas que como dois biscoitinhos desse eu não consigo comer um pacote todo desse inteiro então isso aqui ó eu amei ó até pra levar de lanchinho vem quatro que bom vou levar isso aqui ó isso aqui é novidade? não né só mudou a embalagem ó vou levar duas dessa aqui oi gosta bastante mas olha se tivesse dessa aqui meio amarga que é a minha favorita eu ia levar olha isso quantas opções eu gosto de todas pra falar a verdade eu acho que a Iopro é minha favorita mas eu gosto muito também de piracanjuba logo em seguida parmalate eu gosto também só que tava vindo com uns pedacinhos gente sabe quando você vê a bebida e vem uns pedacinhos na boca me dá uma agonia então não quero pegar mais essa aqui eu nunca tomei e essa aqui também eu gosto piracanjubazinho também vocês sabem que é de lei mas eu parei de tomar né por motivos de ir seguindo um plano alimentar certinho então esse aqui é o piracanjuba jovem né que esse é o wino esse aqui é o jovem que daí é de whey que daí eu posso tomar esse aqui é tipo caputino três corações esse aqui já não é proteico e tá lá que também já tomei e gostei mas favoritos é Iopro e piracanjuba Iopro e piracanjuba e ó eu Gente, vocês já tomaram esse leite de aveia? Eu acho que ele é novidade, eu tenho visto assim, recente no mercado, sabe? Mas é muito grande, eu tenho medo de comprar e não gostar, podia ter naquelas garrafinhas menores, né, pra provar. Sim, eu sou aquela que fico atrás de novidades do mercado pra provar pra vocês, entendeu? Eu levo muito a sério essa conexão, essa troca. Provar tudo. Entre os vídeos de compras do mês tem as reposições, né? O que mais a gente repõe? Ovo, mamão, banana, carne e frango. Vou levar uma uvinha, eu adoro essa uva mais escurinha, que ela é quase preta. Doce sem semente, ela é muito docinha, provem se você nunca provou. Ela é mais docinha do que essa verde. Nossa, gente, nunca vi. Tomatinho cereja amarelo. É bom? Legal, nunca tinha visto. Vocês já tinham visto? Bora pegar os frangos. Gente, eu queria achar filé de peito de sobrecoxa sem pele, sabe? Eu nunca fui de comprar. E eu gostei, e é bom pra variar, sabe? Eu sempre pego assim, ó, sassame e filé de peito. Vou ver se eu acho, já mostro pra vocês o que é. Olha, é tipo esse aqui, ó, mas eu não queria o temperado, sabe? Eu prefiro o tempero de casa. Filé de coxa, mas é peito. É um negócio assim, gente. Eu não acho. O Cauê Friatóris não achou. Sabe? É filé de peito sobrecoxa desossado. É um negócio assim. Muito bom, mas não é esse. Não achei, gente, esse franguinho que eu queria achar. É bom pra variar e ficou bem gostoso. A gente sempre vai no peito, no filé e tal, mas assim, eu amei, sabe? Eu não sou de comer frango cozido, essas coisas, eu não gosto, sabe? Eu só gosto de grelhado. E aí esse daí na Air Fryer, gente, fica uma delícia. Alguma coisa assim, filé de peito de sobrecoxa sem pele. É um negócio assim. Chegou um momento que eu sabia que ia chegar, que era eu ficar meio enjoada de iogurte. Iogurte é uma coisa que se eu consumo muito, eu começo a enjoar. Aí não quero mais. Então eu vou levar pouco dessa vez, né? Porque é pra não estragar. Que compras finalizadas com sucesso, gente. É, pão não precisa pegar porque a gente comprou ontem. Lá no mercadinho do prédio. Então não precisa mais. Eu te comprei tudo. Eu te comprei tudo. Vamos lá, galerinha. Olha só. Aqui eu separei algumas coisas. Temos esse biscoito, choco biscoito. Gente, isso aqui é muito bom. Essas besteirinhas, às vezes eu compro, às vezes não. Tudo depende, mas a gente vai comendo aí ao longo do mês, né? Porque a vida é um equilíbrio. Macarrão integral. Aí temos chocolate. Meio amargo. Esse aqui é uma delícia, gente. Fiz até publicidade dele e assim, eu realmente amo. É muito bom. Chocolate ao leite. Temos queijo parmesão, Trento, que também é muito bom. Eu queria tanto que a Trento me notasse porque, gente, que delícia esse chocolatinho. Até você conhecer, você não sabe que é bom. Depois, é muito bom. E tem várias versões. Temos café, a bala do baleiro, temos azeite, ovos, temperinho e esse Magic Toast. Temos manteiga, requeijão, iogurte, creme de ricota, uva, creme de leite, red bull, frango e temos duas bandejinhas aqui de baby beef. Ó, três quilinhos de frango. Ah, gente. O que que temos? Suco de maçã. Esse chá que eu tava tão... Gente, eu fiquei feliz. Tava... Nossa, super promoção. Né? Normalmente ele é mais caro que isso e eu adoro. Fazia tempo que eu não comprava. Água de coco, leite, coca. Aí eu peguei aqui as bebidinhas proteicas, Piracanjuba e peguei dois dessa marca Verde Campo também que é bom. O que mais aqui? Temos molho, né? Tomates pilados. Comprei três. Aqui temos bastante atum. Milho. Duas latinhas de milho. Aqui temos champignon, cogumelos, esponjinha, filtro de café, papel higiênico, tapioca, arroz. Feijão não precisou porque... Feijão não comprei porque ainda tem. Aí temos papel toalha, guardanapo. Esse cappuccino aqui, ó, do Starbucks. Depois eu conto pra vocês se é bom. Acho que esse aqui eu vou provar em vídeo, gente, porque pra mim é novidade, hein? Eu comprei também as coisinhas pro vídeo de provando novidades que tá separado, mas eu acho que eu vou incluir isso aqui na lista, entendeu? Pro próximo vídeo. Temos aqui Sprite. Aí aqui os produtos de limpeza, gente. Vou deixar aqui na caixa que fica mais fácil pra levar pra lavanderia. É o cloro. O que mais? Sapólio. Cândida. Pato. O amaciante. Desinfetante. Detergente concentrado. Limpa vidros. O cheirinho que eu já vou colocar. Vou deixar aqui que eu já coloco agora pra eu não esquecer. O que que é isso aqui, gente? Lustra móveis. E sabão líquido. Peguei aquele homo mesmo, tô bem animada pra testar. E aqui também já vou deixar no saquinho que eu já levo pros banheiros. O que que temos aqui? Ah, esse aqui é de banheiro também. Aquele gel adesivo. Caquinhos de lixo. Temos disquinhos de algodão. Cotonete. Gente, peguei dove. Bola. Lencinhos. O que mais? Pastas de dente. Peguei quatro assim, tá? Bom, galerinha. As nossas compras, no caso as minhas compras, né? As nossas. É tipo... Comprinhas deste mês, janeiro, pra começar. Deu no valor de R$ 867,54. Bom, gente, é isso. Parte de açougue e hortifruti, como eu sempre falo pra vocês, não tá incluído, né? Nessa compra do mês. É porque a gente acaba colocando algumas reposições semanais, de acordo com a necessidade. E, enfim, hortifruti, né? Acaba frutas e legumes estragam. Então, acaba sendo semanalmente. Cauê, vai na feira. Às vezes eu tô passando em algum lugar, trago, mas não fica incluído nessa compra total. Então, é isso, gente. Acho que comprei tudo o que precisava. Compras, check. E me conta aí o que você comprou de bom esse mês no mercado. Qual foi a sua comprinha aí, que é igual a minha. Bia, eu comprei o sabão igual o seu esse mês. Bia, comprei aquilo também. A gente vai sempre compartilhando aqui as dicas. Eu acho super legal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe. Meta de 15 mil likes, galera. Desce o dedinho no like. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que acabou de casar e quer dicas de o que comprar, quais marcas. Ou aquela sua amiga que acabou de mudar pra São Paulo e quer saber o que tem nos mercados. Compartilha aí com quem você acha que deveria assistir os vídeos aqui do canal pra se inscrever também. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gosta de compras do mês, comenta aqui. Bia, eu amo. Por favor, não para de fazer, que eu tô de olho em todos os comentários, tá bom? Um beijo, eu fiquei com Deus e até a próxima. Tchau!